Bom pessoal, esse vídeo é um vídeo para o primeiro concurso de armadilhas do site Bushcraft Brasil. Primeiramente eu quero parabenizar o Noinha e o Christian que estão organizando esse concurso. Bom galera, eu sou o D'Ambros, a minha patente no fórum é super moderador, hoje eu estou numa mata atlântica, aqui um local que é mata atlântica, vou fazer aqui uma armadilha de esmagamento, esse é o material que eu vou usar, material e ferramentas, vou postar uma foto aí para vocês darem uma olhada. Então galera, eu vou demonstrar, vou montar aqui a armadilha primeiro, depois eu comento com vocês, me acompanhe. Bom pessoal, isso aqui é a armadilha pronta, armada. Eu levei cerca de 30 minutos aí entre coleta de madeira e confecção da armadilha. É uma deadfall, uma armadilha de esmagamento. Aqui tem aquele gatilho em quatro aí que o pessoal conhece. A isca vai ficar, a isca você vai colocar aqui, essas dois paus são para o tronco não pender para o lado e fazendo a armadilha cair para o lado errado. Se quiser fazer aquele túnel que o pessoal faz para o animal vir certinho, pode ser feito também. Isso aqui vai pegar pequenos mamíferos, roedores, ave. Eu acredito que pelo gatilho fazer uma madeira mais forte para aguentar o peso do tronco, eu acho que ave pequena ou de médio porte é capaz de não pegar. Quem sabe um nambu, um jacu, é capaz de pegar. Porque a madeira para o gatilho é um pouco mais grossa devido ao peso do tronco. Então aqui você vai deixar a isca ou embaixo ou amarradinho, enrolado aqui no tronco. O animal vai vir, vai mexer nesse pauzinho aqui que é o gatilho propriamente dito e vai desarmar a armadilha. Assim, ok? Está presa aí a tua caça de sobrevivência. Lembrem aí de desarmarem as suas armadilhas, desmontarem elas, para ninguém poder usar isso aí, ok? Agradeço aí o pessoal do site Bushcraft Brasil. Eu tenho a honra de participar dessa grande família. Um abraço a todos.